Muitas pessoas acham que tem uma conexão muito forte entre desistir e fracasso. E nesse vídeo eu vou desmistificar um pouco isso. E vou trazer algumas referências que vencedores sabem, sim, quando desistir e se precisam desistir para continuar no caminho do sucesso. Vem comigo! Turma, prazer, eu sou o Gustavo Borges. É a primeira vez que você está aqui nesse canal. Muito bem-vindo. Se você já esteve aqui algumas vezes, obrigado por estar aqui hoje. Tem algum lugar aqui no vídeo para você dar um like, para você me seguir, deixar uma mensagem se você curtir esse vídeo. E eu espero que você goste aí do conteúdo. Eu faço conteúdos semanais aqui no YouTube e trago informações, trago relações diretas com performance profissional, com desenvolvimento pessoal para todos vocês aí. Então eu espero que vocês curtam bastante. Eu dedico muito do meu tempo para a produção de conteúdo gratuito aqui no YouTube. Então essa forma aqui de entrega de conteúdo é muito legal. Então obrigado aí pela presença de todos vocês e deixe um comentário aqui embaixo, porque é isso que faz a diferença. Eu vejo todos os comentários, faço aqui as relações, me ajuda até a produzir conteúdo para que a gente possa estar junto. Bom, o tema hoje é já pensou em desistir, né? Porque essa relação da desistência com fracasso, ela é muito forte. A gente, muitas vezes, a gente segura naquilo que a gente está fazendo já há um bom tempo, ou que a gente está investindo tempo e recurso durante muito, muito tempo, tempo mais ainda do que necessário, porque a gente já investiu muita energia naquilo. E muitas vezes a gente tem segurança em relação a não deixar algo sair. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, Pô, você já pensou em desistir? Já, já pensei em desistir várias vezes. Já desisti várias vezes. Já tomei decisões duríssimas que foi encerrar um ciclo e começar um outro ciclo. E a gente não pode confundir a tomada de decisão de parar e encerrar algo com um fracasso. Eu desisti de algo e comecei uma outra coisa. Isso aqui não estava dando certo. Quando alguma coisa não está dando certo e você já fez ali por tempo suficiente, fala assim, cara, estou só batendo na trave aqui, para, vai para o próximo. Tem várias coisas, vários caminhos que a gente pode tomar na nossa vida que vai nos levar a direcionamento diferente. E a gente precisa ter consistência. E quando a gente desiste, a gente pensa que a consistência falhou. O que é consistência? Você ter começo, meio, fim, finalizar. Quando não tem um fim, você desistiu daquilo, você fala assim, Putz, sou um fracasso. Eu não tive sucesso. Isso causa medo, da insegurança. As pessoas dizem, você já pensou? E quando vem essa pergunta, você já pensou em desistir? É meio que uma súplica para falar o seguinte, Fala que sim, porque eu estou pensando em desistir. E está tudo ok com isso. A gente não precisa continuar projetos, coisas que estão dando errado. Só porque a gente ficou muito tempo fazendo aquilo. Tem uma hora que você tem que dar um basta, tem que dar um chega. A gente precisa parar, respirar, buscar alternativas de trabalho para que a gente possa seguir em frente. Aí, pô, eu fico pensando aqui, né? O que eu já, se for na linha de desistir, né? Ou pode ser numa linha de transição. Pô, eu já parei de nadar. Parei de nadar. Será que isso é desistir? Quando você encerra uma carreira e você transiciona, é uma desistência, de certa forma. Eu poderia ter nadado mais dois, três anos. Será que não? Parei com 31. Não era tão jovem assim, mas também não era tão velho. De qualquer forma, eu desistir. Eu parei. Eu encerrei um ciclo e comecei um outro ciclo. Quando você faz isso, você está buscando alternativas para a sua vida, para a sua vida profissional. Para que você continue com o seu entusiasmo, com a sua motivação, com o caminho ali para você fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é muito legal. E muitas vezes, assim, a gente precisa desse tempo para respirar, para repensar, para se conectar novamente com os nossos objetivos, com as coisas que a gente quer fazer. Isso é muito legal. O resultado positivo, né? Vencer. Ou o resultado negativo, que é o perder, né? Não deu certo, né? Ele é muito transitório em nossas vidas. Vencer ou perder, ele é transitório. Agora, desistir ou persistir é nossa decisão. E a gente valoriza muito a persistência. E eu sei. E é legal, né? O persistente, ele constrói. O persistente, ele tem consistência. O persistente, ele tem o seu resultado. Mas, muitas vezes, nós precisamos desistir. Nós precisamos parar essa porcaria que a gente está fazendo, que não está dando resultado. E quando a gente faz isso de maneira estruturada, analisando e sabendo que aquilo não é persistência que precisa, né? Eu estou insistindo num erro. É desistência que eu preciso. É libertador. E aí, a gente transiciona. Aí, a gente vai para um próximo passo. Aí, a gente constrói uma nova jornada, buscando tudo aquilo que a gente quer. E a gente fica mais feliz, mais motivado para fazer isso. Algumas vezes, a gente tenta mudar de local para fugir dos nossos problemas. Então, assim, aqui não está dando certo, eu estou fazendo isso aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa, cometer os mesmos erros, não aqui onde eu estou, mas a colar, no outro lado. E a hora que você sai daqui e vai para lá, sabe o que acontece? Você leva você mesmo. Você vai junto. Tem uma frase do Ernest Hemingway, que eu peguei do livro Pense de Novo, do Adam Cranston. Ele fala o seguinte. Não é possível fugir de si mesmo, mudando de lugar. Ora, as bolas. Imagina assim, eu estou cheio de problema aqui, na cidade de São Paulo. E aí, eu vou mudar para a cidade do Rio de Janeiro, porque lá vai ser muito melhor. Cara, você leva os seus problemas juntos. Se você não conseguir resolver de uma maneira mais estruturada, fica muito difícil você fugir dos problemas, simplesmente mudando de lugar. E, às vezes, no mesmo lugar que você esteja, né? Que você está, naquele local. Você fala o seguinte. Cara, eu vou mudar as minhas ações. Eu vou mudar aqui os meus objetivos. Eu vou sair disso que eu estou fazendo hoje e vou fazer uma coisa diferente. A hora que você constrói dessa forma, você começa a movimentar. Começa a dar aquele próximo passo, aquele lance que é legal, né? Dentro do esporte, isso já aconteceu. Então, eu fico pensando assim. Pô, o que eu já mudei, né? Então, eu já parei de nadar, já desisti disso. Eu já desisti de treinadores. Eu já parei assim. Não quero treinar com essa pessoa, eu quero treinar com uma outra pessoa. Eu já mudei de cidade, ou seja, eu desisti de cidades para poder fazer uma outra coisa. Buscar um novo treinador. Lógico que eu já dei o exemplo de mudar de cidade e os problemas vão juntos. Então, imagina assim. Eu estou com o meu treinador aqui. Mudo de cidade com o mesmo treinador. Eu levo os mesmos problemas e as mesmas coisas. Não. Saí lá de Ann Arbor, fui mudar lá para Jacksonville. Treinadores diferentes, estruturas diferentes, coisas diferentes acontecendo. Já abandonei projetos que não estavam dando certo. Insistindo. Vamos para isso, vamos fazer isso, vamos fazer. Cara, não deu certo. Esquece, para, filtra, vamos para o próximo. Esse é o grande lance. Vamos para o próximo. Queria indicar um livro para vocês. Indicar esse livro, o melhor do mundo. Se você, vou aqui para o próximo. Saiba quando insistir e quando desistir. Esse livro aqui é do Seth Godin. Seth Godin, mais fácil aqui. E o Seth Godin, ele traz uma visão muito legal em relação a isso. Ele fala assim, vencedores categorizam isso. Vencedores sabem a hora certa de desistir. Vencedores sabem a hora certa de desistir. Isso significa que vencedores desistem. Simplesmente desistem. Quem não desiste é aquela pessoa que fracassa. E aí você continua, continua, continua. Aí a hora que você fracassa, põe aquele sentimento ruim. Então ele desmistifica um pouco isso. E ele traz três elementos que eu achei muito legal. Que é um conceito bacana. Que ele traz o conceito do vão. Então você imagina um eixo X e Y. Dessa forma. E você vai aqui. Aí você tem resultado e esforço. Eu não tenho aqui como desenhar. Ah, eu vou desenhar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou desenhar que fica legal. Então você tem aqui um eixo X e um eixo Y. E em vermelho eu vou desenhar. Aí aqui o resultado. Que é o R. E o esforço. Que é aqui. Então assim. Um eixo X e um Y. Beleza? Resultado. Resultado e esforço. Então ele traz um dos conceitos. Que é. Do vão. O conceito do vão. Ele é assim. Então você começa. Começa aqui. O resultado ele sobe, 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 sobe. Chega no momento que você começa a cair. O seu resultado. Você continua se esforçando, né? Nesse eixo aqui. Você continua se esforçando. E o resultado ele não vem. E você chega num vão. E esse vão é aquele momento onde você fala o seguinte. Cara, eu vou desistir. Nesse momento você não pode fazer isso. Nesse momento do vão não é um momento pra você tomar uma decisão de parar. Porque é uma decisão de curto prazo. Você tá num momento de baixa. Porém, tem futuro. Porém, você tem alguma coisa lá na frente que vai dar resultado. Como é que você identifica isso? Progresso. Você identifica isso com possibilidades. Você identifica isso com uma visão de longo prazo. Muitas vezes a gente tá aqui nesse vão. E a gente fala o seguinte. Eu não consigo mais. E a decisão de sair, né? Ou de parar nesse momento aqui. É porque a gente tá com preguiça. É porque a gente tá cansado. É porque a gente quer parar pra fazer alguma coisa diferente. E a gente toma uma decisão de curto prazo. Porque decisões de curto prazo são mais fáceis de tomar. Quando a gente tá ali batendo na trave. Mas a gente sabe que tem futuro. E a gente não pensa com consistência. Aí sim a gente para. E a gente para no momento errado. E aí se você para no momento errado. Imagina o resultado que você tá perdendo lá na frente. E esse é o resultado lá na frente. Tem uma outra relação que é o abismo, né? O abismo ele é mais ou menos assim. Esse aqui é o abismo, né? Vou até pôr um garotinho aqui, uma pessoinha. O abismo, ele seria categorizado aqui no azul. E aí ele vai, você tem o esforço ali, né? O caminho. E chega um momento que você cai, só cai. E aí você se joga ali, né? Então você continua, você cai. E você não desiste no momento certo ali. E você não tem o seu resultado. Isso aqui é muito ruim. Porque você acaba fazendo por tempo demais algo que não precisa ser feito. E tem um outro, que aí eu vou categorizar aqui como uma parede. Que é que você cai num beco sem saída. Você tá indo e você dá de cara com uma parede. Esse é mais fácil de identificar, né? Porque a hora que você vai num beco sem saída, você fala assim... Putz! E agora? Agora me lasquei. Deu de cara com a parede. Não tem pra onde ir. E esse te direciona pra você parar e vai pra outro lugar, né? Mas o grande problema que a gente enfrenta aqui seria mesmo no vão, que é o que tá em vermelho aqui. Nesse aqui, que a gente tá em vermelho. Nesse momento, não é o momento pra gente abandonar. Não é. Aí tem uma frase que ele traz aqui, na página 77. Eu adoro aqui essa frase. Ele fala o seguinte... Nunca desista de... Anota isso. Você que tá aqui assistindo esse vídeo. Anote isso agora. E fala assim, ó... Nunca desista de algo que tem potencial a longo prazo apenas porque você não está conseguindo ligar com o estresse do momento. Estresse é um dos elementos que fazem com que a gente pare. E aí, às vezes, esse estresse é porque a gente não tá se alimentando bem. Às vezes é porque a gente não tá dormindo bem. Às vezes é uma questão mais fisiológica do que de trabalho. Às vezes é atividade física. Então a gente precisa identificar isso. Eu sei que é difícil, né? Então, como que eu identifico se eu tô no vão, se eu tô batendo com o cara na parede ou se eu tô pulando no abismo? No abismo, cara, é free falling. Você já vai caindo assim. Abismo, o... Como é que chama? Desculpa. O beco sem saída, você vai lá e bate direto. E o outro, cara, você tá... Você tá lá no vão, mas você sabe que tem potencial. Você sabe que tem potencial. Mas você não pode se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo. Cuidado com isso. Porque aí você vai se iludindo. Se iludindo e você tá no abismo e você não tá no vão, né? Eu sei que é um pouco difícil de... Um pouco complexo, né? Pra analisar isso aí. Mas a gente precisa ficar ligado. E eu queria terminar o vídeo com sete razões que podem levar você a fracassar. Também do livro aqui. Tá fazendo uma referência. Esse aqui é legal. Então eu vou trazer aqui, ó. Mexendo na câmera. Então, sete razões que podem levar você a fracassar ao tentar ser o melhor do mundo, né? Ao tentar continuar ali. A gente ficar sem tempo e aí a gente desiste. Então você tá no vão. Tá sem tempo e você desiste. Você fica sem dinheiro. E aí a questão do sem tempo é a questão de produtividade, gestão do tempo, né? Tudo relacionado ali. Ficar sem dinheiro. Às vezes a gente fica sem dinheiro e a gente toma uma decisão de desistir. Isso é ruim. Então, isso tem a ver com plano financeiro, com organização. Você fica com medo e desiste. Muitas pessoas desistem porque estão com medo. Isso não é uma boa forma de desistir. Porque isso tem a ver com a dor, tem a ver com o crescimento, tem a ver com comparação com outras pessoas de forma errada, né? Você não leva a sério e desiste. Isso tem a ver com performance, com motivação. Então, imagina assim, eu tô falando de desistir naquelas situações bem pensadas, analisadas. As situações complexas que não tem a ver com isso aqui, né? Então, assim, se você não tá levando algo a sério e você desiste, você perdeu uma grande oportunidade em longo prazo, que eu acabei de falar aqui. Você perde o interesse ou o entusiasmo ou se conforma com a mediocridade, né? Também tem a ver com energia aqui e motivação. Você se concentra no curto prazo em vez de no longo prazo e desiste enquanto o curto prazo fica muito difícil. Você tá no vão. O vão, ele vem no curto prazo. Você fala assim, ah, não deu certo, os resultados que eu queria, eles tinham que acontecer agora, não aconteceram. E vou parar, vou abandonar tudo isso aqui. Beleza, abandonou, perdeu. E o sétimo, né, o último aqui, ele fala o seguinte, você escolhe a área de atuação errada pra ser o melhor do mundo. Isso tem a ver com clareza, tem a ver com a escolha que você fez. Muito importante quando a gente faz uma estrutura, uma construção ali, a gente ter clareza de onde a gente quer chegar. Fazer uma construção, assim, cara, é pra lá que eu quero ir, beleza, então vamos, 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 vamos e tal. Construção de longo prazo facilita. Beleza? Turma, saiba quando desistir, construa aí, vencedores sabem a hora certa pra fazer isso e a gente precisa ficar ligado pra que a gente possa ter uma vida construída aí, né, de resultados espetaculares. Se você gostou desse vídeo, deixa uma mensagem aqui embaixo, seria super legal receber uma mensagem sua. Me siga aqui no canal do YouTube, espero que você compartilhe, espero que você fique aqui, né, recebendo esses conteúdos gratuitos que eu trago pra vocês sobre performance pessoal e performance profissional, beleza? Grande abraço, valeu turma, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho